MÚSICA 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 Repuxa lá, Samadolê Repuxa lá, seu marinheiro Repuxa lá, que eu vou jogar No mar, no mar, no mar No mar, no mar, no mar Pois sereia, ela é sereia No mar, no mar, no mar No mar, no mar, no mar Eu vim cantar No mar, no mar, no mar Pois sereia, ela é sereia Quem é que me dá para levar a dona Janaína lá no fundo do mar? Quem é que me dá para levar a dona Janaína lá no fundo do mar? Corrente de ouro, um pedaço de fita A dona Janaína, ela é moça bonita Corrente de ouro, um pedaço de fita A dona Janaína, ela é moça bonita É da cana que faz a cachaça Seu pescador é martim da raia 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 Obrigado.